Boa noite 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 E eu peguei, na hora da tua vez, a presença da minha pareada E eu peguei, na hora da tua vez, a presença da minha pareada Eu vou cantar com muita alegria, você está nessa pareada da minha pareada Eu vou cantar com muita alegria, você está nessa pareada da minha pareada Baiana, Baiana Baiana, Baiana Baiana, Baiana Baiana, Baiana Baiana, Baiana Ovo que eu cheguei Com o povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Maianá Com o povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Maianá Com o povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Maianá Eu vou gritar, vou gritar, alegria Tô tentando, se a gente vai passar na vida Eu vou gritar, vou gritar, alegria Tô tentando, se a gente vai passar na vida Vou gritar, vou gritar 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 Tchau.